Fala galera, o que que está falando é Tic, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscritos galera, e é isso galera, pedem deixar o seu site, se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera, se inscreva com seus amigos, e é isso galera no último vídeo a gente foi muito muito bem mesmo galera, a gente conseguiu lá o título pelo campeonato carioca lá contra a equipe do Botafogo na final, nesse vídeo aqui galera, a gente vai estrear aqui pela série A aqui do campeonato brasileiro, bora a FN vai estrear bem, bora a FN vai bem, mas primeiramente bora fazer uma amistosa aqui ó, contra a equipe do México galera, a equipe da seleção do México ali, então que vamos sem mais delongas aqui ó, eu já convoquei aqui nossa seleção, a galera do Intervila, então bora com o jogo, galera nesse vídeo aqui ó, nesse jogo aqui, eu vou botar aqui a galera aqui, não tão jogando muito aí nos jogos, então bora ver se a gente consegue uma vitória contra o México ali ó, vou botar aqui esse Yuri aqui, ele não entra muito nos jogos, vou botar aqui esse Gabriel aqui ó, esse Nelson vou deixar o Nelson como título aqui, Gabriel vou deixar ele no público, deixa eu ver mais que ele pode fazer, e aí galera, eu acho que é só essa mudança aí, se ela teve aí também um inscrito, pediu para ser emprestado, foi aqui ó, cadê, mas só pela seleção, e por que também não tá aqui, devia tá aqui no time, aí tá aqui ó, Igor Matos aqui, ele pediu aqui para botar ele para emprestado, mas porque ainda tem um jogo tão emprestado, então tem que esperar ele voltar para emprestar ele aqui, então é isso aí, bora ali pro jogo contra a equipe do México, essa equipe ó, Felipe Santos, Fernando Delacero, Patrick Campos, Cauã, Ricardinho, Bruno Belen, Felipe Gabriel, João Vitor, Yuri, Nelson Corrêa ali, essa é a nossa zaga, mas eu vou tirar aqui ó, vou tirar aqui João Vitor, botar aqui, Manuel José, deixa eu ver aqui, vou botar aqui sim, Guilherme Moura aqui na saga também, pronto, agora sim, bom que vamos ali, contra a equipe do México, vou deixar aqui Felipe Gabriel ali no banco, e isso galera, vamos que vamos ali, contra a equipe do México, ali ó, 0 a 0, por enquanto, pode ser um golzinho ali, e é coda gente ali, mas é contra ali ó, com o contra ali da equipe do México, nosso expulso aqui Cauã, nosso atacante, atacante não, meu campo ali Cauã, e nossa gente agora ficou em mal lençóis hein, tem que tirar aqui um atacante, então eu vou tirar aqui Patrick Campos, que vem jogando muitos jogos aí, eu vou deixar aqui mesmo, aqui ó, Fernando Alasera ali, improvisado ali pela, pela direita, eu vou recuar aqui, deixa eu ver aqui, nosso exagueiro, ou não, deixa eu ver aqui, a gente pode fazer, recuar aqui, é, eu vou recuar aqui ó, nosso exagueiro, nossa zaga aqui, e vou botar aqui ó, Leandro Oliveira aqui, no meu campo, vou deixar com o batedor aqui, com o Ricardinho aqui, o batedor de falta, pronto, agora vamos que vamos aí, para esse estando do jogo, vou deixar ainda pelo meio, bora ver se ele consegue ali, segurar essa mesma campanha, que a gente vem fazendo primeiro tempo, ali ó, 1 a 0 contra aqui, contra a seleção do México, que a gente leva o gosto, ele faz mais um bozinho, Leandro, Felipe Santos ali, faz 2 a 1 ali, para a gente, bora fazer uma mudança aqui no ataque, no campo, na saca, na lateral, eu tiro aqui ó, Nelson correu, botar aqui Gabriel, deixa eu ver mais quem pode fazer, eu acho que a situação mudança aí, é esse aí, pão, que é um progresso dentro do jogo, 2 a 1 ali, contra a seleção do México, conseguimos a vitória ali, contra a seleção do México, aí estão jogando deles, e tem aqui ó, cadê, quem foi bem, aqui foi muito a pena, os jogadores, ó, Bruno Bele jogou bem, Manuel Josef, Felipe Santos jogou bem, é Fernando Delazé, voltou agora, já está quase recuperando o seu futebol aqui na nossa equipe, bora pegar agora a equipe do Havaí aí, pela Série A do Campeonato Brasileiro, bora tentar estrear com o pé direito, bora tentar estrear com o pé direito, e sim galera, fã, que vamos aqui, sim galera, me esqueci aqui ó, DJ, você adiciona aqui ó, também Anderson pediu para entrar aqui na equipe, ele está aqui ó, Anderson, eu botei ali como é meu campo ali, e agora bora para o jogo ali, contra a equipe do Havaí ali, vai ser um jogo totalmente difícil aí, estrear aí pelo Campeonato Brasileiro, nossa, porque está assim aqui, ainda tem que escalar aqui novamente a equipe, então bora botar aqui a nossa informação é 4-3-3 aqui ó, essa é o time aqui, vem jogando muito bem nos campeonatos, vou deixar de vermelho, com o som de azul, e bora só fazer alguma imundância aqui ó, vou tirar aqui esse filhete para o Gabriel aqui, vou botar aqui Matheus Eduardo aqui, capitão, vou deixar chover aqui no meu campo, Ricardo, ele está um pouco, é só um ponto ali descansado um pouco ali, vou botar aqui ó, Felipe Santos, jogou muito bem pela seleção, bora ver se a gente faz um golzinho para a gente, e eu acho que é esse o seu time galera, é isso aí, fã, que vamos ali contra a equipe do Havaí, eu estreio pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A, fã, que vamos! E é isso galera, fã, que vamos ali contra a equipe do Havaí, ali ó, pode ser um golzinho ali, a nossa colina, a gente consegue um empate ali, logo em seguida ali ó, Leandro Oliveira, muito bom galera, muito bom, a gente começou muito bem aqui no jogo, deixa eu ver ó, a gente está jogando bem, estamos jogando bem ali ó, estamos ali com 52% de pós-bola, contra 48 deles, 7x8 contra 6 galera, muito bom na partida, o nosso time não está cansado, então fã, que vamos aí para esse segundo tempo, vou deixar aqui, para tentar aqui com, é, vou deixar aqui com Ricardinho, fã, que vamos aí para esse atento do jogo, 1x1 ali contra a equipe do Havaí nessa estreia, bora fazer uma mudança aqui ó, bora botar aqui esse manual aqui ó, fazer rodízio aqui no ataque, bora fazer também com mudança, eu acho que é só essa mudança no ataque mesmo, é só essa mudança aí, nossa equipe está indo muito bem no jogo, então bom que vamos aí para esse segundo tempo ali, 1x1 contra a equipe, tem até um pênalti aqui para a gente ó, bora botar aqui quem? vou botar aqui ó, Manoel, não, bota aqui Patrick Campos aí, já foi gol de pênalti, bora ver se ele faz mais um para a gente, bora ver se ele vai fazer, olha ó, a gente teve ele ali, tem um pênalti para bater, Patrick Campos, prepara, chute forte, e está lá dentro, assim, estufa redes, a gente consegue ali fazer, nossa, a gente conseguiu um empate, é, aquela GT que jogou bem, fora de casa, jogamos muito bem, era para a gente ter ganho esse jogo aqui, nossa, levou ali aos 42 minutos de jogo ali, do segundo tempo, assim ó, nossos jogadores jogaram muito bem, Manoel Oliveira não entrou muito bem no jogo, mudei mal, é, mudei muito mal no ataque, deixa eu ver aqui no campo, jogou mal aqui, Luiz Santo, nosso volante, nosso goleirão jogou bem, é, a gente foi muito mal também nesse jogo aqui, era para a gente ter ganhado, porque, também ainda foi uma mudança muito errada, ali ó, porque aqui emprestado aqui o Real Petris, mas eu não vou emprestar, porque é um, deve ser um time mais forte, né galera, mais forte, hein, eu acho que ele é da primeira divisão da Espanha, eu quero bem emprestar para a segunda divisão, ou para a terceira divisão, para jogar titular, para ser titular absoluto no time, então não, vou recusar aqui, ó, a proposta deles ali, eu não sei se eu vou emprestar Gabriel, galera, porque também, Gabriel também entra nos jogos aí, para a gente, ó, fora aqui para o jogo contra a equipe do Botafogo, aí ele foi campeão em cima deles, a gente estreou ali um pontinho só, só um pontinho, a gente está aí, bora pegar a equipe do Botafogo, deixa eu ver que ele, ele estreou ganhando, ah, empatando também, empatou o jogo deles, bora para o jogo, deixa eu ver, aqui eu vou fazer uma mudança aqui, meu cão, bota aqui, e vou fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui esse Igomatus, deixa eu ver, o jogo vai ser dentro de casa, eu acho que é só essa mudança aí, galera, só essa mudança aí, vamos aqui, vamos ali para o jogo contra a equipe do Botafogo, vou botar aqui, ó, Felipe Gabriel, aqui fazer um rodízio aqui também, na zaga, vou deixar como capitão com ele, é, vou deixar com ele mesmo ali, ou não, vou deixar aqui, deixa eu ver, vou deixar com o nosso lateral aqui, vou deixar com, tem 25 anos ali, e bora deixar o combate do aqui com, K1, deixa eu ver K1, é, vou deixar aqui com o K1 aqui, batedor de fato, agora sim, vamos aqui, vamos para o jogo, contra a equipe do Botafogo, e isso galera, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe do Botafogo, já começou muito bem, olha aí com o Matus, nossa, 2 a 0, olha o Patrick, faz mais um olho para a gente, ainda tem o pênalti, nossa, ele está jogando muito, estamos indo muito bem, bora para o ataque, o Felipe Santos aqui, para bater o pênalti, bora ver se ele vai fazer, galera, para a vila, Felipe Santos, encaminhar a direção, a bola, bater com força, e, está lá dentro, o que feito, o gole da equipe do Intervila, 3 a 0, ali contra a equipe do Botafogo, então, vocês, olha, sentiram ali, a gente foi campeão, vai ser uma delícia, vai ter muito bem aqui, pelo Brasileirão, bora para o segundo tempo, nossa equipe está indo muito bem, a gente está jogando muito, superou a equipe do Botafogo, ali, 2 a 0, goleado aqui, jogando aí de casa, para fazer uma mudança aqui, vou tirar aqui na lateral do meu campo, não, não, o ataque está indo muito bem, não tenho nem o que falar, nossa, o melhor ataque, o melhor ataque ali, do Brasileirão, bora fazer uma mudança aqui, na defesa, bora aqui, Nelson Correa, eu acho que é só essa mudança, só essa mudança aí, é, fã que vão ali para a sexta, de jogo, 3 a 0, quando o Botafogo diminuiu, e nossa, nossa, empata o jogo, empata o jogo, a gente jogou no finalzinho, e assim, nossa, conseguimos a vitória, contra a equipe do Botafogo, pensei que ia empatar o jogo, fizeram 3 gols, ali, logo em seguida, ali, eu acho que eu mudei mal de novo, foi isso mesmo, eu mudei muito mal de novo, aqui, por isso aqui, a gente levou 2 gols, ali, agora, bora aqui, bora jogar agora, brasileiro, pelo, amistoso aqui, contra o Taiti, bora botar aqui, rapidão, aqui, nossa seleção, botar aqui, a seleção titular, aqui, contra, ou não, botar a base, não, se dá para botar, não dá para botar a base, se dá para botar a base, eu botaria a base, aqui, então bora botar aqui, fazer um teste aqui, se eu ver se esse ataque, é o melhor ataque mesmo, aqui, do brasileirão, bora ver se a gente vai se atuar bem, vai ser a mesma equipe, cada jogo, lá pelo brasileirão, bora botar aqui, KT, Gabriel, Yuri, aqui, Vitor Miranda, e, é, Vitor Miranda, e, Vitor Santos, aqui na laterais, na saga, botar aqui, Felipe Gabriel, e bora botar aqui, KT, Nelson, João, Vitor, aqui, e bora botar aqui, Jadison, aqui no, essa, essa é a nossa saga, e eu acho que, esse é o time, galera, Fonk, vamos ali contra, a seleção do Tahiti, isso galera, Fonk, vamos ali contra a seleção do Tahiti, já começou o P1, empatar o jogo ali, logo em seguida, muito bom, a 2 a 1, ali contra a equipe do Tahiti, tá jogando muito bem, aqui, o Igor Matos ali, ele pediu para ser emprestado, aí, mas, tá atuando bem, tá, jogando muito bem, aqui, eu não sei se eu vou emprestá-la, aí, depois eu ver essas atuações, aí, deixa eu ver aqui, ó, bora fazer uma mudança aqui, no meu campo, bota aqui, ó, Leandro Oliveira, vou botar aqui, Bruno Bellen, aqui, e bora botar aqui, Capri, ah, não, deixa essa substituição, aí, para essa reta final, 2 a 1, ali, contra a equipe do Tahiti, aqui, não, todo eu falo equipe, não, contra a seleção, para fazer uma mudança aqui, na lateral, bota aqui, ó, Capri, aqui na laterais, empate, contra a seleção do Tahiti, mas aqui, jogou muito bem aqui, com o Mato, Patrick Campos, Felipe, ah, não dei mal de novo aqui, o Gabriel entrou, a gente levou ali, o empate ali, da seleção do Tahiti, agora sim, agora sim, é um jogo, totalmente difícil, contra a equipe, tu creme, a gente está no G4, com 4 pontos, bora tentar ganhar, para o game, que, nossa, está lá embaixo, ele está lá embaixo, bora ver com os últimos jogos dele, ele vem aqui, de derrota, aqui, repetiu para a Chapeco, isso ali, de 3 atores, que matou contra o Curitiba, ali, na estreia aqui, do Campeonato Brasileiro, então, dá para a gente ganhar esse jogo, não dá para a gente ganhar esse jogo, então, vamos aqui, vamos, para a semida, contra a equipe, do creme, eu vou, não sei se eu deixo assim, porque vai ser fora de casa, eu vou deixar assim, a gente pode perder, mas também, a gente pode ganhar o jogo, então, vamos aqui, vamos contra eles, eu acho que vou deixar, assim mesmo, a equipe está jogando muito bem, para ver se a gente joga bem, contra o creme, eu acho que vou mudar só no meu campo, eu vou estar aqui, Leandro Oliveira aqui, é, só essa mudou assim, vamos aqui, vamos ali para o jogo, contra a equipe, do creme, eu vou deixar aqui, Felipe Gabriel, ainda, mais um pouquinho, João Vitor, deu certo essa zaga, mas não é a titularidade, com certeza não é, vou mandar, vou fazer rodízio, aí na saga, mas bora continuar assim, ainda, esse time aqui, deu certo, bora ficar aqui, com Leandro Oliveira, aqui no meu campo, para ver se dá certo também, vamos aqui, vamos ali para o jogo, contra a equipe do creme, e isso galera, vamos ali, contra a equipe do creme, ali ó, 0 a 0, por enquanto, nossa 1 a 0, para eles, Max e Rodrigues, ali, faz uma 0, bora, tem falta de empate, a gente não consegue, empatar o jogo, para ver, a gente está indo bem, a gente deu o chute, contra o chute, mas estão com a posse, bola, estão ali com a posse, de bola, para fazer uma mudança, aqui no meu campo, não, 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 é sim, vou botar aqui, K1 aqui, bora ver se ele entra bem, nesse jogo, eu acho que é só essa mudança, então, que vão aparecer, segundo tempo, ali, uma 0, a gente consegue, empate, ali com o Igor Matus, bora ver aqui, entrou muito bem, eu acho que K1, K1 está jogando bem, está jogando bem, demais aí K1, bora fazer uma mudança, botar aqui um jogador, aqui um pouco mais forte, aqui no ataque, bora, aqui a Belardo Jr, bora, vai tomar aquele entre bem, nesse jogo, vamos, que vão aparecer, atendendo o jogo, 1 a 1, contra a equipe, nossa gente, levou mais um gol, ali, Bruno Cortes, consegue um empate, com o Ricardinho, e a gente levou o gol, da vitória, é, perdemos ali, para a equipe do Grêmio, ele está jogando bem, estou gostando de ver, então a nossa atuação, deixa eu ver aqui, o Pelardo Jr novamente, entrou mal no jogo, e nossa, eu estou mal, mudando jogadores, estou indo muito mal aqui, tomara que essa crise, não permaneça aqui com a gente, deixa eu ver aqui, o Mike K1 aqui, é, K1 entrou mais ou menos, no jogo ali, não entrou muito bem, então vem, bora aqui, pular aqui, e aqui, quem emprestava, aqui a juventude, aqui, Júnior César, então vou emprestar, aqui ele é da terceira divisão, tomara que ele atue, lá na Juventude, ó, tem um jogo aqui, contra o Bahia, galera, mas eu acho que não vai dar tempo, o vídeo está muito grande ali, então vou ter que finalizar por aqui, mas no próximo vídeo, a gente pega a equipe do Bahia, a gente está aqui, em oitavo, colocado ali com quatro pontos, é, não foi uma estreia muito boa, a gente só conseguiu ali, ali ó, quatro pontinhos ali no vídeo, em três jogos, não conseguiu uma derrota, um empate, uma vitória aqui no campeonato, bora tentar melhorar aí, no próximo rodado aí, galera, então é isso galera, vou ficando, por aqui, pedindo um T já, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe em rede social, jogos e seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!